Salve gamers, muito bem-vindos, começando o dia 89 aqui da nossa brincadeira em Big Ambitions. Tem que guardar um pouquinho de dinheiro, tá? Preciso aumentar meus negócios. A gente dá para receber a proposta do plano de saúde para colocar para todo mundo. Dá para receber novos funcionários para colocar na advocacia, o que pode onerar eu financeiramente. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha aqui. Estou precisando de mais coisas para a minha loja aqui. Cara, como eu não tenho nada para fazer hoje, eu vou fazer isso. Eu mesmo repor o estoque lá, só que por enquanto eu vou clicar aqui para não ter risco. A desativa se entrega aqui. Nossa, está em 40% do meu carro, velho. Vamos passar no posto e reparar ele. Daí vamos comprar estoques para a nossa loja lá, para o nosso café. A ideia hoje é começar a procurar um lugar para um segundo café ou uma segunda loja de presente. Por que eu quero uma segunda disso? Porque daí eu quero abrir um fornecedor, um distribuidor, que vai me suprir essas lojas automaticamente aqui. 2 mil eu gastei. Cara, só aqui foi meu lucro, tá vendo? Feito aqui. E aí Nossa, sem trânsito nenhum, cara. O que está acontecendo? Ninguém gosta de acordar às 6 da manhã? Ah, ninguém gosta de acordar às 6 da manhã. Como que eu acordei às 6 da manhã? Se eu coloquei meu horário para acordar às 8, cara. Não tem nem banco para me dormir aqui agora. Ah, velho. Que sacanagem. Vamos passear um pouquinho então. Aqui tem um metrô. Aqui tem um cara de exportação. Depois a gente vai começar a namorar. Esse aqui é o banco. Duas horinhas pelo menos para dormir aqui, hein? Que beleza. Vamos embora. Uma filhinha de cara mexendo no celular, velho. Vamos lá. Vamos gerenciar. Carrinho de carga. Vamos lá. Vamos gerenciar. Agora é o seguinte, cara. Para, para tudo. Já vamos colocar um pause aqui. Eu vou abrir na tela aqui. O pessoal comenta um monte que tem como pagar sem sair do carro. Vamos ver se eu acho esse comentário que o pessoal falou para mim aqui. Comentários mais recentes. Vamos ver. Vamos tirar até os que eu não respondi. Mostruário, tal, 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 tal. Outra coisa é que quando você vai comprar produtos, estoque, não precisa sair do carro. Para tirar as caixas para pagar. Dentro do carro mesmo é só clicar no balcão que dá a opção de pagar. Então, ou seja, eu não preciso descer do carro aqui para pagar. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. É só parar pertinho do caixa aqui do carro. Vou clicar aqui, ó. Olha lá. Muito bom, cara. Vamos deixar isso aqui, inclusive, de capa de hoje. Porque, olha, vocês me ajudam demais, cara. O que seria de mim ser meio eletorado, hein? Apagou. Vamos embora. Beleza. Próxima quadra, a gente vai, então, abastecer o café. Então, só receber a resposta do plano de saúde e mais advogados hoje. Só que o advogado não foi bem planejado, né? Porque a gente foi colocado para trabalhar e veio o fim de semana. Mas, enfim, a ideia é tentar escondir lucros. Vamos lá. Vamos lá. Agora tem que descarregar. Não tem como, não. Vamos lá, entrando aqui. Bom dia pessoal, como é que está aí o trabalho? Não, só coloca. Tudo em ordem? Belezinha? Então beleza, aqui é o chefe, tá? Feito, cara. Então a gente engordou um pouquinho os estoques aqui, vamos guardar o carrinho e vamos dar uma olhada aqui de novo, RM Café, 2.000, 1.400, lá tem refrigerante, cara, ainda está legal, mas na próxima compra eu tenho que comprar também, tá? Vamos deixar já meio que salientado isso, tá curto. Catiu, comer uma pizza? Opa, é que você está aí, beleza? Aqui é o mercadinho. Pizza, eu quero uma pizza. Gordinho, gosto de pizza, não tem como, né, cara? Gosto mesmo. Comer, descarta aqui essa cola, o cara tem limpeza para isso. Voltamos para casa então, meio-dia para fazer a maratona dos games aqui. Começar. Essa maratona que eu estou fazendo ali, galera, vai estar sendo transmitida por tudo que é canto. Olha lá, recebe uma mensagem, muito bom. É o gerente de planta de saúde. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Abrir no bismo, né? Não, é... Aqui. Pera aí, vamos ver a mensagem primeiro, né? Vamos, bonitinho. O cara, 10.93, cara, deixa eu tentar negociar. Vamos colocar um real a menos aqui. 9.90. Você pode estimar os serviços que estão se prestando, essa oferta não é realista. Então, 10.5. Morra, cara, 10.6. Cara, não tem como. Tá bom, consegui um descontinho, tá? Não era o que eu queria. Então, vamos vir aqui agora. Como é que funciona? A gente vem aqui no gerente RH. Todo mundo vinculado a esse gerente aqui, ó. Tá no plano de saúde bronze, tá? 10.70, no mínimo 10 funcionários. Só que é o seguinte, acho que tem gente que não tá atribuída aqui a ele ainda. Não, tá todo mundo atribuído, tá? As necessidades que a galera tem. Por exemplo, o cara que pediu lá pra minha café ontem, o cara que pediu o plano de saúde, tá aqui. Só esse cara, por enquanto, que não tá sendo atendido, tá? Então, fechou. Isso, cara, a gente resolveu. Agora a gente tem mais advogados pra receber ainda. Olha lá. Agência de empregos aqui. Vamos clicar. Então, já vem aqui meus candidatos. Tem muita gente candidato aqui. Vou começar pelos mais baratos. O meu cara do RH vai sofrer pra treinar eles, tá? Então, a gente vai aqui... Só que um por um eu vou ver certinho se eles querem aqui, ó. Esse cara eu vou contratar. Vou contratar três por enquanto, tá? Pedido integral. Contratar. Contratar. 120, 125, 121. Vai você aqui. Tá. Contratei três funcionários. Vamos no Bisman. Vamos vir aqui. Calendário. Vamos colocar aqui esse pessoal novo pra trabalhar, então. Você. Você. Contratei só dois. Vou contratar a limpeza aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá faltando um, cara. Eu queria ficar com oito. Então, eu vim aqui meus funcionários, candidatos. Achei que eu tinha contratado esse cara aqui. Tá. Então, agora a gente vai ter oito advogados. Um aumento de 30% da galera que eu tenho lá a partir de segunda-feira. Hoje é sexta ainda, tá? Então, vamos começar a dormir. Vamos engordar agora aqui o caixa pra gente poder ir atrás de um novo negócio. Tá. 3,700 aqui por dia. Parece que é meio teto agora, né? Não tem como passar disso. Tá. Vamos enrolar um pouquinho. Já foi cedo. Vou comprar um pouco mais de comida pra mim. Tá. Daí eu vou dar uma olhada certinho se é a loja de presente preciso de estoque. Talvez ir atrás de mais refrigerante com o meu café. E aproveitar. Estamos com oito mil de dinheiro. Perfeito. Cestinha. É o maior preço com o mercadinho que tá vendendo lá perto de mim. 10 por 80. Então, não muda nada. Bora. Vamos guardar a comidinha aqui. Vamos vir dar uma olhada aqui então no presente CRM. A gente tá com 500, 500 e 300. Vende 100 por semana. Cabe 200 na prateleira. Aqui tá excelente, tá? Vamos vir então no café. A gente passou um dia já mesmo, né? 1.600. 1.000 de rosquinhas. Cara, rosquinhas são demais, hein? Fazer mais uma compra de rosquinhas. É, vamos fazer mais uma compra, cara. Tá. Mas... Cadê, 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 cadê? Avan tá lá na esquina, né? Deixa eu ir lá. Ui, pah, bati. Foi aí, parece que meio em cima. Vamos pela calçada aqui. Deixa eu ir lá o caminhão. Ok, então aqui nós não temos muito o que fazer. Agora estamos presos no sinalheiro. Lembrando, as músicas estão cortadas. Estão ouvindo o som de um outro carro aqui perto de mim. Quem tá usando um... Por quê? Porque o YouTube é chato pra caramba, cara. Não monetiza. O primeiro vídeo dessa série, inclusive, como eu tava no menu criando o personagem, ele cortou por causa da música no menu. Pra você ver como é que é, cara. Então, vamos lá. Refrigerante. P. Opa. Tá. Um carrinho aqui. Três. Rosquinha também. Então, deixa eu ver aqui, ó. Vou levar mais dois produtos que tá mais baixo. Que é a rosquinha. Os outros dois dá pra levar só duas caixas, tá? Então, vamos pegar aqui o gerenciador. Coração duas caixas com duas caixas de café. E aqui, a rosquinha, a gente leva três, quatro caixas. A grana ainda não tá legal. A gente vai ficar de novo nos cinco mil, quase, né? Tá meio que estacionado aí. Agora aprendi, cara. Danei? Agora eu tô crack nessa parada já, hein? Ok. Então, vamos cortar aqui. Tchau. Aí, foi. Foi. De novo no café, né? Vai sobrar um lucrinho que eu já vou começar a procurar um novo endereço pra gente fazer uma novidade na semana que vem, tá? Pretendo uma loja de presentes ou uma loja de café. Vamos ver aqui o que vai ser o melhor custo-benefício pra gente aqui. Óbvio que tem um outro bairro, né? Porque aqui a gente já tem, não vai concorrer com a gente mesmo. Então, vamos gerenciar aqui. Tem treze caixas lá dentro. Pessoal, se virem aí pra você ser, cara. Não vim trabalhar aqui, não. Só vim ajudar vocês nessa esquema aqui. Pessoal, eu entro até no estoque ali, vocês virem. Enchemos as duas primeiras prateleiras. O pessoal tá trabalhando ali, tá? Feito. Então, agora, vamos dar uma analisada do Marketing Insider. Vamos começar pelo nichado futuro do meu império aqui dos negócios. Vamos lá. Garmin District tá fora da jogada, porque que já temos nesses bairros. Vamos pra outros. Hell's Kitchen. Tem presente barato com 50% e 4 caras aqui, que é uma coisa que a gente tá trabalhando, né? Croissant. Oh, podia fazer... Não, não, não. Vamos fazer mais cara trabalhando pra besteira aqui, não. Fácil, rosquinha. 40 com 4 também. Então, não tá tão legal. Murray Hill. Presente barato, 5 empresas com 4%. Procuração, 8 empresas, cara. Meu Deus do céu, o negócio tá... Cara, Midtown tá com 60%, presente barato, em 3 concorrentes. Vai ter que ser lá. Então, vamos fechar aqui. Vogel Maps. Vamos mostrar aqui Midtown. Eu quero procurar varejos pra alugar em Midtown. Tem um gigantesco aqui só, né? 75. 75. Aqui já não é Midtown. Aqui é... O Rei Hill. Cara, não vale a pena fazer uma loja tão grande assim, velho. Não vale a pena mesmo, tá? Fechar Vogel Maps. Vamos procurar... Pera aí. Tem que ser... O Rei Hill House Kitchen, cara. Deixa eu pensar aqui, então. Vamos ver a House Kitchen, cara? Se a gente consegue provar uma lojinha com 30, que eu acho que ele é legal. Fecha aqui. Hill House Kitchen aqui embaixo. Tem um aqui já meio perto. Aqui na esquina tem um. O de 30 é a planta exatamente igual o meu... Mostrar pra vocês a lanchonete, tá vendo? Exatamente igual. Então aqui, cara... A gente vai gastar 5 conto pra alugar. Tá? Então não vou fazer isso agora, não. Preciso guardar mais grana. Vamos guardar o carro só mais perto de casa? Ficar depois a casa aqui. Tô vendo a calçada, né? Vaga pequena, desgraçada. Meu Deus, cara. Sou muito ruim de baliza, velho. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Olha isso, velho. Aê. Essa senhora, bicho. Então vamos vir aqui. Vamos passar um tempo de TV. Eu podia procurar até um outro escritório, então. Já que não tá no certo... Pra ficar repondo, a gente podia fazer um outro escritório. Agora a advocacia. Essa vibe eu não vi, cara. Não é isso aqui que eu quero também, cara. Marketing Insider. Por exemplo, se eu vier em outros bairros... Na verdade, eu já tenho... Onde que tem muita demanda aqui por... Taxa de cabelo aqui, cuidado com o cabelo, roupa. Honorário advocatício, sete empresas concorrentes, 30%. Não é o caso. Designer, cinco empresas, 29%. Não. Design gráfico aqui em Hell's Kitchen, cara. Talvez, cara. A gente não vai ter que ficar se incomodando aí com outras coisas. Quantos caras eu consigo colocar mais com o meu gerente? Mais oito. Mais oito nada, cara. Quer ver que tem gente aqui que eu não coloquei ainda, olha lá. É... Sabia. Saiu a dormir. Três milzinho de volta na conta. Cheguei a dez. Então vai virar a loja de presente mesmo, tá? Não vamos viajar na maionese, não. Com dez mil a gente aluga esse imóvel aqui. Tá, só deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. O nome da minha loja é Presentes RMs com dois E. Lá vai ser Presentes RMs com três E, tá? Vai ser uma filial com esse nome. Não sei se ele deixa eu fazer com o mesmo. Vamos tentar? Não é isso. Eu quero o Vogue Maps agora. Vem aqui. Abre o Bismarck. Alugar. Iniciar novo negócio. Soja de Presentes. Presentes. Aqui é Morre Hill, né? Hell's Kitchen. Hell's Kitchen. Presentes RMHK, que é outro bairro, tá? Aqui. A gente já fez o mesmo esquema trabalhando até sábado, tá? Então a gente vem em calendário. Fecha segunda-feira. A gente vai... Por enquanto pegar aqui na terça-feira. Ela não adianta abrir tão cedo. Ela pode abrir tipo 10 da manhã até as 18 horas, tá? Beleza. Configurações dela aqui. Uma corzinha. Cara, Hell's Kitchen mais dos infernos mesmo, né? Uma cor mais amarela aqui assim. Talvez amarela aqui. Não. Preta, sim. Tá. Gostei. Salva. Aqui tem a loja... Nossa nova loja de presentes, tá? Então é isso, cara. Vamos estar encerrando por aqui o episódio? Não, não vamos estar encerrando por aqui o episódio, não. Dá pra gente fazer mais coisa ainda. Só que eu preciso... Dinheiro. Não quero deixar isso aqui baixar de 5 mil. Ouviu? Falando só vocês. Hoje é só o lucro que a gente tem é só da lachonete. Talvez seja um pouco menor. De novo. Mata mais ficha aí. Vamos enrolar. Deixar ela ser bem feliz. Tá. Vamos começar aqui a... Ah, pera aí. Como assim, cara? Eu quero dormir até amanhã de manhã. Vocês estão malucos? 2,200. Tá. 90% do meu lucro, cara, é meu café. Não adianta, né? Ok. Agora eu tenho 6 mil. Então agora é hora de comprar o imobiliário. Só que a loja aqui da esquina, de... Essa aqui, tá aberto, cara. Tá. Vamos ali, então. Começar a comprar coisas pra nossa nova loja de presentes. Opa. Ah, vai estar pra cá. Então, perfeito. A coisa aqui começou a mudar. Vamos expandir de novo. Eu gosto de expandir, cara. A ideia de construir é sensacional. Decorar. Decorar. P. Vamos no Peterson aqui. Peterson, meu cara, amigo. Preciso de mostruários de lojas de presente, cara. Quer ver que você não tem aqui, eu dancei? Não tem aqui, cara. É lá pro outro lado só. Que desgraça. Não tem aqui, velho. Ah, cacete. Estaciona o veículo aí mesmo. Vamos lá, então, no outro. Damos uma volta na quadra aqui. Vaga fácil. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui tudo que a gente precisa. Não sei se vai dar pra pegar tudo. Cada morsoário desse aqui é 1.200, cara. Preciso pelo menos de 4 desses. Vamos pegar 2 pra começar a operar. 1, 2. 1 desse. Nossa, vou ter que fazer 2 compras aqui, cara. Porque só aqui eu vou gastar 5 pontos. 3.700 aqui, tá? E depois a gente tem que trazer os caixas. A máquina registradora. Nossa, cara. E dá pra levar a geladeira que a gente tem ali na coisa pra lá também, né? Levando a refrigerante. Bem pensado, cara. Vamos levar isso pra lá. Já começar a montar como vai ser a brincadeira, tá? Vamos ver aqui. Coloca vocês aqui. Coloca aí dentro, tio. Aí. Estaciona o veículo na calçada. Seja um cara bem legal aí. Sai fora, sai fora. Tô atravessando. Eu quero pegar... Eu lembro que antigamente a gente tinha uma geladeira menor aqui de refrigerantes. Então eu coloquei aquela grande. E aqui ficou no cantinho isoladinho uma geladeira de bebidas. Tá vendo? Eu vou colocar ela na nossa nova loja. Certo? Vamos lá. Perfeito, tá? Coloca aqui. Vamos dirigir. Então só lembrando que a nossa loja vai ser aqui no cantinho, lá pra baixo. Então. Dá pra descer por aqui e dar uma volta pros quadros ali, tá? Vambora. Vambora. Vai demorar, cara. Tá? Eu vou demorar acho que uma semaninha, essa semana inteira aí. Dependendo de como vai ficar os advogados também, né? A gente contratou três novos advogados. Tem que ver se eles vão dar um lucro já, uma resposta imediata com a gente. Se der a resposta, a gente já tem na carta guardada. Mais dois funcionários pra contratar lá também pra isso. Eu acho que eu posso ir por aqui, ó. Que vai dar na esquina lá. Vamos ver se eu acerto. Ou é aqui ou é na próxima. Ainda tem que fazer mais um zigue-zague. Ok. Vai, 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 vai. Tá. Tá, estamos aqui. P. A gente tem que ser armazenamento. Vamos pegar aqui então, primeiro o carrinho. Um, dois, três. Vou pegar vocês aqui primeiro, depois eu pego os dois. Não é aqui. Ah, não é na esquina, mas entra por aqui. Tá, é diferente do café. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar a prateleira de armazenamento que vai lá no fundo, né? Vamos pegar a estação de limpeza. E vamos pegar a primeira geladeira de bebidas. Cara, eu acho que eu vou colocar vocês bem pra cá. Fazer o caixa aqui assim. Tá. Vamos lá. Aí eu preciso guardar dinheiro pelas minhas contas. Só na quarta-feira eu vou comprar mais coisa pra cá, tá? A gente vai colocar, tipo, aqui assim, uma. Aqui assim, outra. Aqui assim, talvez. Tá. Vamos ver. Devagarinho a gente vai montando aqui e vai ajustando. Eu gosto de ficar sempre com 5 mil em caixa. Então vambora. Passamos a descer. Muita gente na minha frente. Vai fechar o sinal? Tá perigoso. Tanto vocês demoram pra virar. Olha isso, cara. Meu Deus, se elas são carreta? O fornecedor é direto. Opa, ai, 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 ai. O que você quer? Deve informar que não tem dado feliz pelo último tempo. Se sincero, se a situação mudar, tá. O que que é o gerenci... Geraldo Paul. Limpeza, ele quer tempo parcial. Deixa eu gerenciar a agenda dele. Zachary. Por que que você tá... Tá contrário aqui, velho. Gestor de RH. Peraí, peraí. Não, não, não. Volta ali. É na sede, cara. Zachary aqui. O que que eu fiz ali? Peraí, cara. O que que eu fiz ali? Já vamos dar uma olhada ali. Vamos voltar lá. Pelo acaso, só ficar pra em casa aqui já fica melhor. Vamos ver aqui no Bismarck, meu gestor de RH. Cara, peraí, cadê meu calendário? Esse Zachary é o gestor de RH, tá. Então, vem aqui o Bismarck. Aqui, calendário, Zachary. Hoje é segunda-feira, fica aqui. Eu sumi. Rosa Linda. Gerald Pool. Meus funcionários. Negócio atual. Quem tá aqui mais no Incorporated? Aqui, ó. Rosa Linda. Eu tenho dois caras de limpeza aqui, cara. Tá, vamos gerenciar a agenda do Tu aqui. Aqui. Eu tô com dois gerentes de RH, cara. Interessante, tá. Deixa você aí, então. Não é possível, cara, que eu fiz isso. Tem 34 aqui. Não, peraí. E o cara que tá trabalhando, a gestor de RH, tem dois de limpeza. Geraldo Pool e Rosa Linda. Tá, você aqui pode demitir. Você aqui... Na verdade, não precisa nem demitir, cara. Também, né? Cadê o cara, velho? Só tem o Zachary Costa aqui. Aqui, uma coisa eu fiz. Meus funcionários. Eu tenho gente aqui, ó. Sem tarefa. Eu queria atribuir tarefa. Ah, tá. Detalhe, né? Eu mesmo fiz isso. Vamos trabalhar aqui das 10... As 5. Vai dar 25 horas por semana, tá? Beleza. Ufa. Menos mal. Quase que eu me bati aqui sozinho. Então, beleza, caixa. Segunda-feira a gente fez um pouquinho de coisa. Vamos começar a jogar aí por muito tempo. Vamos aguardar os lucros pra gente continuar, então, aumentando o império dos presentes, por enquanto, que vai ser a minha nova estratégia, tá? Vamos ver. Amanhã aqui. Opa. Mais mensagens aqui. Ai, meu Deus do céu. Isso me dá até medo. Ele não entrou lucro, cara. Terça-feira. Pera aí. Por quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Robin, funcionário. Sofá. Aonde você trabalha? O que você quer o sofá? Na presença, R.M. aqui. Primeiro, ele quer um sofazinho lá. Tá, perfeito. Bisman, hoje é a segunda-feira, cara. Por que o escritório de advocacia não deu lucro? Ou deu, mas não deu o suficiente, cara? Tá. Bom, amanhã a gente volta para equalizar a brincadeira aí. Piorou a brincadeira para mim, porque eu achei que ia ter lucro na segunda-feira e não tive, tá? O advogado despencou aqui meu lucro. Vamos ter que, a partir de terça-feira, então, voltar a ganhar fundos para continuar lá com a abertura da nossa nova loja. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Qualquer dúvida, crítica, questão que vocês tiverem, é só deixar para mim nos comentários. Até. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma